Realmente a cidade está indignada diante da greve dos funcionários, não é pela greve em si, não é pelo motivo que levou a greve, até por isso que eu estou dizendo aqui, eu estou falando sinceramente ao Valdir e ao pessoal do sindicato, faça uma revisão dos conceitos, porque a população pode até entrar num período de hostilidade contra os funcionários públicos municipais, porque olha, o motivo realmente é criticado, mas muito, porque se fosse alguma coisa salarial, se fosse alguma coisa que realmente tivesse uma justificativa forte, como aconteceu na primeira movimento e tal, tudo bem. Agora, essa questão poderia ser resolvida se sentando a uma mesa, seria bom para os funcionários, bom para a prefeitura. Agora, o prejuízo que está causando aí, principalmente a área da educação, é alguma coisa que os funcionários municipais em greve devem fazer uma revisão dos seus conceitos. Quer ver só? Dona Érica, bom dia. Bom dia. Você tem filho em escola pública? Eu tenho, ele fica na creche. Fica na creche. Que creche, hein? Aqui do Jardim das Hortências. Agora, qual que é a sua visão, qual que é a sua revolta, por que que você acabou sendo uma das ouvintes, né, no meio de centenas e centenas que se manifestaram em torno desse movimento grevista? É que assim, ontem eu fui levar ele na creche de manhã, aí estava saindo aqui, abre o portão da creche. Ela pegou e falou, olha, no período da... que fica meio período, não vai ter creche. Aí eu peguei e continuei subindo com ele, né. Aí daqui a pouco, na hora de sete e meia, a hora que ela foi abrir o portão da creche, ela pegou e falou, olha, não vai ter merenda, porque não tem merendeira, a prefeitura vai mandar lanche, a gente não sabe que lanche que é, então tem criança que não come lanche. Aí eu pensei, eu falei, Mara, mas você só vai dar lanche só? Ela falou, vai dar lanche só na hora do almoço e na hora da janta. Eu falei, eu não vou deixar meu filho então. Aí eu peguei e trouxe embora. Aí, a hora que eu cheguei do serviço, ontem à tarde, liguei lá na prefeitura pra falar, liguei na creche, conversei com a diretora, eu acho. Aí eu pensei, eu queria continuar tendo creche hoje, né, porque o trabalho doméstico não tem como eu ficar pagando alguém pra ficar com o meu filho, por causa dessa greve. Tá aí, então não precisa falar mais nada, não, ela. Quer dizer, é uma moça que trabalha agora. Vai falar pra patroa dela, né, que a prefeitura está em greve porque os funcionários querem seis abonos por ano, né? Tá certo ou não? Coisa que nenhum funcionário no Brasil tem, da iniciativa privada. Por isso que eu acho que nós temos que, com todo respeito ao funcionário público, acabar com esses privilégios. Não pode continuar isso, tá certo? Isso tem que acabar. O funcionário público tem que ganhar melhor, eu acho que tem que arrebentar o pau, ganhar melhor, mas esses privilégios de, olha, nós temos que ter aí garantia de emprego, nós temos que ter essa remuneração, quer dizer, esses benefícios de faltas abonadas e outros benefícios, isso tem que acabar, isso tem que acabar urgentemente. Ontem, por exemplo, no jornalismo da Bandeirantes, foi feita uma projeção de quanto recebe o funcionário público quando ele se aposenta e quanto da iniciativa privada recebe. É uma coisa, assim, assustadora a diferença entre um e outro, tá certo? Não é justo, não é justo, isso não pode continuar acontecendo e a greve está revoltando a cidade.